Para desenhar um bom cenário, você na verdade vai desenhar bem pouco o cenário. Confuso, né? Mas calma que vai fazer sentido. O que que compõe? O nosso quarto, ou uma loja, ou um consultório médico? Não as paredes, o chão ou o teto. São as coisas que existem junto com esse cenário. Por exemplo, se fosse montar minha mesa de estudos, o que que ia precisar para fazer isso? E se eu tirar uma coisa? Já faz com que esse lugar não seja mais meu? E no fim das contas, o que que compõe um bom cenário? Eu há um tempo atrás, quando estava fazendo a mentoria com o Lucas Torquato, fiz um desenho de um mar de nuvens. Mas tem um problema. Tem algo fora do lugar nessa arte que deixa a lenda acabada. No caso, como que a arte pode me mostrar que tem alguém morando nessa casa, sem necessariamente me mostrar o personagem? E quem que é essa pessoa? Por que que ela tá ali? Ela é um pescador? É um mergulhador? O que que essa pessoa tá fazendo? Bons cenários contam tudo isso pra gente, pelos itens que vão estar tendo uma funcionalidade dentro dessa estrutura. Tudo que tá ali tem uma função. Então, por isso, você ao desenhar, precisa também pensar bem em alguns pontos pra responder essas perguntas e construir uma funcionalidade realista, por mais que a gente não veja aquilo em detalhes. E até pra explicar isso bem, acho que vale a pena a gente olhar pra um filme pra entender um pouco melhor como que essas coisas funcionam. Então, vamos pra Soho rapidinho. Quando o Joey vai pra barbearia, a gente vê sprays em cima da bancada, tesouras, navalhas e muitos e muitos quadros na parede. Mas por que isso tudo? Todo lugar é um resultado das pessoas que vivem e que convivem ali. Seja o seu quarto, um bar de jazz ou a barbearia nesse caso. Então, enfeitar e decorar é justamente pra contar mais da gente e dos personagens que estão ali todos os dias. Então isso vai se aplicar pras fotos na parede de boas memórias do que já passou e do que gostamos de lembrar. Pros sprays e equipamentos, a gente vai usar uma hora ou outra e até mesmo pra como a gente vai se sentir entrando nesses lugares. Você cria uma atmosfera completamente diferente pra propósitos diferentes. E é justamente por isso que você não vai encontrar alguém vestido de cirurgião em uma barbearia. Porque isso não tá de acordo com o contexto de como que o lugar funciona. Então tá, a gente pra fazer um cenário precisa pensar em contexto, tanto de quem mora ali quanto o que faz ali. Mas também a gente precisa pensar em outras coisas que vão mostrar pra gente que aquele lugar é daquele personagem ou daquele tempo também. Podendo utilizar o contexto pra criar contraste. E isso do contraste vai funcionar muito bem pra destacar o personagem. Mas isso vai funcionar ainda mais pro cenário, só que em outro contexto. Eu não lembro quem que me disse e aonde que eu vi. Mas eu ouvi uma vez que um bom cenário é aquele que parece que tem algo fora do lugar. Mas como assim fora do lugar? Fora do lugar pois falta o personagem, porque aqui o objetivo desse cenário é que ele seja complementado por esses personagens. Pois esse é o papel principal dele junto da história que a gente vai tá assistindo, vai tá lendo ou vai tá navegando por aí em jogos. Então quando a gente pensa dessa forma, a forma que a gente olha pra um cenário toma um papel completamente diferente. Porque a função dele vai ser diferente. Então a maneira que a gente precisa pensar ele vai ser diferente também. Só que como que a gente pode mesmo entender como construir uma boa narrativa visual e um cenário interessante. Pra isso a gente vai precisar ir agora pra alguns lugares abandonados. E pra isso eu vou usar o material de dois instagrams. O It's Abandoned e o Exploring The Unbeaten Path. Pra exemplificar melhor o que eu quero dizer. Quando a gente olha pra lugares abandonados, principalmente se foi por alguma tragédia, a gente vê a história parada no tempo. Algo como se a louça que tá ensinando a mesa e os livros no balcão ainda estivessem esperando o retorno de quem deixou tudo aquilo ali daquele jeito. Então nesse ponto o lugar é interessante assim pela história que já passou por ali. E que ele ainda pode contar pra gente. Por exemplo, quais segredos tem por trás dessas paredes? Quem que viveu aqui? E como eram os seus dias? Será que essa pessoa gostava de bolo de chocolate? Perguntas assim são justamente pontos que criam uma boa história e um bom ponto de interesse a observar a vida humana. Porque não é só móveis sem vida ou paredes sujas. São lembranças de um tempo que já se foi, mas que eles ainda ficam ali esperando voltar. Mas essas perguntas e regras vão funcionar pra tudo. Não só pra filmes ou lugares abandonados. São perguntas que você pode fazer e responder buscando no mundo cotidiano as melhores histórias e referências pra criar algo incrível disso. Quer um exemplo? Nunca são só prédios, são andares. Em cada andar, corredores e escadas. E entre esses corredores e escadas, apartamentos, salas, cozinhas e quartos. E em cada sala, um filme que um casal assiste junto todo domingo. Em cada cozinha, jantares em família e com amigos pra celebrar o TCC que você finalmente entregou. E em cada quarto, um artista faminto, desenhando ou como eu escrevendo a vida, a cada vírgula e nova linha desse texto. Nunca é só um tênis, uma cama ou um livro. É todo um universo de histórias e memórias que você, em cada arte, pode convidar nós, espectadores, a assistir e a imaginar uma vida além do que foi criado nessa magnífica obra que a gente tá vendo. Tchau. 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 Tchau.